Olá, gente, tudo bem? Meu nome é João Marcelo, sou professor do Colégio Curso Veste. Vamos conversar um pouquinho a respeito hoje da filosofia medieval, do diálogo que surgiu entre filosofia e fé. Antes, eu gostaria de dedicar esse bate-papo de hoje alguém que foi muito importante na vida de muitas pessoas aqui em Resende. E, para isso, vou mostrar para vocês aqui o lugar onde eu fui batizado, a paróquia de Santa Cecília, e lá, durante muito tempo, um padre chamado Leon Wojtyniak trabalhou e procurou, baseado na fé, procurou ajudar a vida de muitas pessoas, assim que auxiliou muito a minha família quando veio para a Resende. Então, espero que esse bate-papo seja, assim, uma pequena homenagem, uma singela lembrança a alguém que participou não só da vida de muitas famílias aqui na paróquia de Santa Cecília em Resende, como também lá na Itapuca, onde ele também construiu uma outra comunidade, certo? E falar a respeito de fé e filosofia, para muita gente, é uma questão complicada, porque envolve aí um elemento que, talvez, para muitos, não seja muito racional, ou não tenha muita ligação com a racionalidade, com a razão, com os métodos, com o caminho que, normalmente, a filosofia segue. Então, tentar explicar o que é a fé através da lógica, através da filosofia, foi o esforço, acredito que não somente desses filósofos a respeito dos quais nós vamos falar nessa e na próxima live, tendo em vista que agora é uma gravação e na próxima vai ser uma live. Mas, falar a respeito deles é também uma forma de tentar homenagear quem, na sua boa fé, na sua boa vontade, na sua busca pessoal de fazer o bem, também fez o bem para muita gente. Então, que fique aí dedicado a esse vídeo, não somente a ele, mas a todos que buscam, baseados nas suas férias, naquilo que acreditam, naquilo que professam, de alguma forma, um caminho para trazer o bem para todos. Então, gente, hoje a gente fala a respeito de filosofia medieval. A Idade Média é um período bastante grande da história, são praticamente mil anos, e durante esse período a gente precisa entender que, sobretudo, nesse mundo greco-romano, havia uma classe, uma parte, uma parcela da sociedade, que era a nobreza, que possuía terras, mas não possuía conhecimento intelectual, e uma outra parcela da sociedade, chamada Igreja. A Igreja surge num contexto de pequenas comunidades cristãs que se espalhavam desde Israel, Líbano, Síria, Turquia, pelo Mediterrâneo, e que, com o tempo, foram crescendo, e essas comunidades foram ganhando adeptos em todo o Império Romano, até que um dos imperadores romanos se converteu ao cristianismo. E, a partir daí, essas comunidades, essa Igreja, palavra que vem do grego, eclésia, que tem mais a ver com uma comunidade do que realmente com uma instituição organizada ou política, a Igreja ganha uma dimensão muito maior, a partir do momento que o Império Romano se cristianiza. Mas, vamos caminhar um pouco antes, lembrando o seguinte, nesse período da Idade Média, o conhecimento, se é que eu posso chamar de científico, filosófico, o conhecimento, ele não estava nas mãos da nobreza. A nobreza, na realidade, era uma classe que, por alguns pesquisadores, historiadores, ela era meio ignorante, ignorante no sentido de ciência, de filosofia. Então, o conhecimento era produzido, circulava, estava concentrado dentro dos mosteiros, dentro dessas construções, nas quais jovens estavam ali estudando, mas estudando o cristianismo. Enquanto isso, no Império Romano, naturalmente, circulavam muitos filósofos, muitas pessoas que tinham contato com a cultura greco-romana, com aquela filosofia antiga. Muitos filósofos criaram academias, criaram escolas, criaram centros onde o conhecimento filosófico era divulgado, e era pesquisado, e era lido. É importante que a gente tenha em mente que isso não aconteceu de uma hora para a outra, foi um processo. Então, é fundamental que a gente pense o seguinte, enquanto havia gente ensinando, divulgando, fazendo filosofia, havia também gente divulgando, estudando, pregando o cristianismo. em algum momento esse diálogo ocorre. No início do cristianismo, uma das figuras fundamentais para que o cristianismo saísse daquela região do Oriente Médio e viesse em direção a Roma foi São Paulo, ou Paulo, Paulo de Tarso, que foi uma figura marcante na conversão de outros povos ao cristianismo. E suas cartas, suas epístolas, elas eram muito lidas pelas comunidades, pelas eclésias, pelas igrejas, pelas comunidades cristãs, desde o norte de Israel, Líbano, Turquia, Grécia, essas cartas circularam bastante dentro do Império Romano. E também o Evangelho de São João, que é uma outra leitura que era muito frequente entre essas comunidades. Mas vejam, para alguém que não conhece as bases do cristianismo, para povos que tinham vários deuses, acreditavam em várias entidades que interferiam nas suas vidas, nos seus modos de vida, de repente viram um pensamento, uma religião, uma forma de concepção de mundo que dizia que havia um só Deus e que ele na realidade eram três. Pai, Filho e Espírito Santo. Que ele se encarnou, morreu e ressuscitou. Para muitos povos, essa base, essa base cristã, esse pilar do cristianismo, não fazia muito sentido. e sobretudo a ideia de que havia um Deus, uma entidade superior, uma consciência, algo que extrapolava a razão humana e que teria condições de não só criar o mundo, mas também guiar os homens. É lógico que muitas comunidades não cristãs ou pagãs dialogaram e resistiram e atacaram o cristianismo. Assim como é natural haver resistência a determinadas ideias hoje em dia, assim como é natural haver a crítica a qualquer outro tipo de ideologia, crença, pensamento, filosofia, a crítica é natural, assim esses povos também criticaram e atacaram o cristianismo. É interessante que a gente tenha então essa ideia de que em algum momento as primeiras comunidades cristãs precisaram defender a sua fé. Precisaram fazer aquilo que por muitos era chamado de apologia da fé. Bom, então, essa defesa da fé ela deveria ser exercida em diversas situações. uma corrente filosófica muito interessante que tinha uma grande força na Idade Média era o maniqueísmo. O maniqueísmo ele considerava a existência de duas forças o bem e o mal. então todas as ações humanas eram guiadas orientadas ou em direção a uma ou em direção a outra dessas forças. O Império Romano ele já havia sofrido uma série de invasões em uma delas sobretudo invasão praticada por Alarico e seus asseclas essa invasão e algumas outras elas provocaram a sensação em muita gente de que os cristãos tinham alguma coisa a ver com isso. e aqueles povos que não eram cristãos aqueles grupos aquelas pessoas que não eram cristãs começaram a culpar os cristãos pelas horas pelas desordens que ocorriam pelas invasões que ocorriam no Império Romano. Então nesse cenário de tanta turbulência a filosofia medieval começa a dialogar com a fé e ela pode ser dividida em dois grandes períodos. Um primeiro período em que essa filosofia é chamada filosofia patrística que é basicamente a filosofia dos padres ou seja daquelas figuras que seriam como os pais das comunidades como patriarcas das comunidades e no caso do cristianismo sobretudo católico eram os padres então essa filosofia dos padres essa filosofia patrística ela é muito forte desde o século primeiro até o século sétimo tá então a figura central dessa filosofia patrística é Santo Agostinho ou então Agostinho de Hipona se a pronúncia da Hipona ou Hipona Hipona se eu não me engano se a pronúncia estiver errada peço desculpas mas vou insistir na pronúncia Agostinho de Hipona Agostinho então é essa figura dessa etapa da filosofia medieval que nos lembra que durante muito tempo o conhecimento filosófico e científico se concentrava nos mosteiros após o século sétimo surge um outro período chamado de escolástica que vai do século oitavo até o século quinze e a figura fundamental então vai ser Tomás de Aquino ou Santo Tomás de Aquino que vai ser abordado em outro vídeo beleza? mas hoje a gente vai aqui no início do bate-papo tá filosofia patrística a gente vai começar aqui nesse período do século primeiro até o século sétimo bom em que se concentrava a filosofia patrística nessa defesa da fé e de que fé nós estamos falando da fé cristã em face a outros cultos diversos que existiam no Império Romano e que até então até a conversão do Imperador Romano ao Cristianismo esses cultos circulavam livremente não havia qualquer necessidade ou obrigação de que houvesse uma conversão em massa a uma ou outra religião o Império Romano então ele era assim uma forma de abarcar muitos povos e muitas crenças desde que todos fossem aliados do Império se submetessem às leis do Império fossem aliados do Império fossem tributários do Império e aí com o crescimento do Cristianismo os padres começaram a tentar explicar a fé para essas outras populações e veja como a filosofia é também um meio de concepção do mundo de entendimento do mundo e que na maior parte das vezes surge de questões mundanas ou existenciais surge de diversas em busca de uma razão de uma lógica Aristóteles está gritando na minha cabeça e Platão também pedindo espaço é lógico que os padres também seriam forçados a buscar na lógica na filosofia instrumentos para justificar essa fé que eles pregavam Agostinho era um desses uma dessas pessoas que buscava um entendimento uma luz um entendimento superior uma concepção uma ideia que pudesse trazer lógica não somente a vida dele mas também a dos outros Agostinho ele é na realidade africano ele nasceu no continente africano e essa é uma informação essencial porque muitas vezes nós ignoramos vários pensadores vários filósofos vários cientistas de outras partes do mundo ficamos concentrados nesse eurocentrismo que é tão tão basilar dessa sociedade ocidental desse mundo ocidental desse mundo greco romano então Agostinho ele quebra essa lógica de que todos todos os pensadores todos os grandes nomes da filosofia da ciência sejam necessariamente europeus tá gregos romanos alemães ingleses não 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 Agostinho nasce no continente africano teve uma vida desde muito jovem voltada a essa pesquisa essa curiosidade intelectual Agostinho teve até um relacionamento muito longo com uma com uma mulher chegou a ter um filho tá mas vamos saltar aqui uma uma grande etapa da vida dele né e acredito que essa informação de que ele teve uma vida anterior com esposa não oficialmente mas uma esposa chegando a ter um filho mostra que Agostinho não era uma pessoa indiferente às condições humanas às necessidades humanas não somente às intelectuais mas também né de relacionamento sensíveis né das relações carnais mesmo das questões mundanas ele não estava a parte disso tudo Agostinho apesar desse relacionamento dessa 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 questão mundana ele não deixou de buscar uma um entendimento intelectual saúde tá e nesse caminho ele acabou não podendo se casar oficialmente ele perdeu o filho né esse filho morreu ainda na adolescência então já adulto ele entra em contato com a fé cristã mais de forma mais intensa a mãe dele né desde desde muito jovem né o incentivava a buscar o entendimento da fé mas Agostinho ele tinha uma curiosidade filosófica muito forte muito intensa e essa curiosidade é que fez com que ele no seu caminho de busca filosófica entrasse em contato com o neoplatonismo com as ideias de plotino com o maniqueísmo neoplatonismo é importante que a gente entenda como uma sequência como uma uma evolução histórica do pensamento de platão o maniqueísmo como eu já falei essa questão de bem e mal e o cristianismo ele trazia uma noção de deus que era muito diferente da noção da filosofia no pensamento neoplatônico surge o uno que seria então essa 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 essência essa unidade essa 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 perfeição que estaria além dos homens e Agostinho uma vez que vai entrando em contato com o cristianismo ele começa a perceber que pode haver então um diálogo entre a base do cristianismo da existência de um deus perfeito de um deus que que seria bom em contraposição a a questão mundana ele enxerga opa peraí se no pensamento neoplatônico existe essa dicotomia entre mundo mundo sensível mundo aqui material mundo dos sentidos que nós conseguimos perceber e um mundo das ideias um mundo perfeito né um mundo que vai além um mundo ideal o cristianismo então tem alguma coisa a ver vamos então buscar uma forma de aliar de explicar de nos apropriarmos desse discurso neoplatônico para então explicar o cristianismo ora se a filosofia ela tem como um de seus princípios um deles uma das possibilidades de entendimento da filosofia é pela busca do bem do entendimento da razão da letéia dessa verdade universal além única racional então pode ser no pensamento de Agostinho pode ser que essa verdade não seja só a verdade dos homens mas seja além seja isso tão além traçando esse caminho do neoplatonismo tão além que estaria em Deus então nas palavras de Agostinho surge aquilo que ele chama nas palavras dele surge aquilo que ele chama de filosofia cristã ele desenvolve uma filosofia cristã uma filosofia baseada na busca não por uma aletéia não por uma não por uma 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 resposta a uma razão humana mas uma busca pela beatitude pelo bem pela pela capacidade pela possibilidade de se alcançar Deus através da razão mas vejam da mesma forma que a razão conduz a um entendimento racional o cristianismo essa ideia de Deus deveria passar pela razão a razão por si só ela faria com que o homem caminhasse de uma ciência de uma razão inferior de um entendimento do mundo até uma razão superior uma sabedoria uma percepção além da ciência e essa sabedoria essa razão superior necessariamente conduziria a fé então se você tem ciência se você tem conhecimento das coisas do mundo de como elas funcionam se você tem conhecimento se você tem sabedoria se você se você tem essa filosofia né se você tem essa sabedoria de vida sabedoria do mundo é ilógico no pensamento de Agostinho sempre seria ilógico que não que não se chegasse a conclusão de que é necessária a fé porque se existe uma perfeição além do mundo sensível se existe uma perfeição se existe uma sabedoria perfeita essa sabedoria essa sabedoria não se encontraria nos homens se encontraria então em Deus e se ela se encontra em Deus existe a necessidade de que você tenha fé em Deus e essa fé que seria essa etapa racional de saída de uma ciência do mundo para uma sabedoria até a fé que encaminharia o homem a iluminação em Deus a salvação como gostam de dizer né vários pregadores cristãos a salvação de uma condição de razão inferior a salvação de uma condição de menor expressão dos erros que o mundo sensível nos seres humanos é fundamental então pensar que a ciência humana puramente humana ela está submetida ao erro porque os sentidos podem sim provocar né a percepção de algo errado o erro não está nas coisas o erro está na percepção humana então você entender por entender só as coisas não significa que você saiba das coisas só significa que você tem um conhecimento a respeito de um ponto específico elaborando aqui esse bate-papo eu tive um momento em que eu conversando com minha esposa eu fiz a seguinte indagação até para o pré-exercício do pensamento aqui do que eu ia falar para vocês bom você pode se imaginar não sei se você gosta mas se você estiver comendo uma uva e eu perguntar que gosto a uva tem possivelmente você vai falar gosto de uva é doce né se eu perguntar para você o que é doce assim como aconteceu ontem uma brincadeira aqui né mas assim só ilustrando você vai dizer assim ah doce doce é algo com açúcar um brigadeiro por exemplo aí vem uma provocação um silogismo aqui para a gente para a gente provocar essa questão aí de razão inferior ah então se você comer uma uva você me disse que a uva é doce e você me disse que o doce também é brigadeiro então uva tem gosto de brigadeiro a ciência às vezes né ela ela tem essas ela tem essas 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 falhas a filosofia é muito crítica nesse sentido ela vai falar ah é isso é uma contradição isso é uma isso é um uma falácia né isso é uma coisa errada isso isso contradiz a razão isso isso é falho é uma razão inferior porque é uma razão do mundo é uma razão baseada nos sentidos nas impressões as impressões às vezes nos conduzem a um erro mas por quê? porque o erro não se encontra nas coisas o erro se encontra no ser humano que às vezes quer enxergar nas coisas aquilo que não está nelas está dentro deles dentro deles ser humano e essa lente errada vai provocando do erro em cima de erro em cima de erro e por isso essa razão inferior ela não conduziria necessariamente necessariamente a sabedoria a razão superior necessariamente não mas aquele que busca de coração aberto e sempre pensando o seguinte durante a idade média o entendimento era de que a razão se situava no coração o coração não esse coração romântico ah eu te amo não é nada disso não o coração aqui de onde pulsava a vida de onde pulsa a vida também deveria pulsar a razão o entendimento do ser humano então a razão inferior essa ciência uma vez buscada com o coração ou seja com a vida com isso que pulsa a vida em entendimento a vontade de entender o mundo essa razão inferior se buscada dessa forma de coração aberto poderia conduzir a sabedoria e essa sabedoria essa razão superior essa visão do mundo que seria ampla seria o mais próximo da verdade que o ser humano alcançaria por si só essa razão superior ela provocaria então no ser humano o entendimento de que existe algo além existe uma razão além existe um ser algo que extrapola o entendimento humano e que dele emanaria toda a perfeição bom esse seria Deus no pensamento de Agostinho Deus seria essa luz que buscada desde a razão inferior desde a ciência até que se alcançasse alguma sabedoria o entendimento o aprofundamento dessa sabedoria conduziria a fé a fé então seria essa confirmação da existência de um Deus porque se existe uma sabedoria que a mente humana não alcança mas que a mente humana se aproxima dela essa sabedoria não estaria num uno lá do plotino lá do neoplatonismo se estamos falando em fé cristã estaríamos falando na noção de um Deus unipotente porque ele sim seria capaz de teria a potência teria essa possibilidade de criar o mundo e as coisas e o universo onisciente porque ele saberia de todas as coisas e o fato de ser onisciente não tiraria do ser humano o livre-arbítrio esse é um outro ponto interessante do pensamento de Agostinho porque veja se existe uma razão inferior se o homem não optar se ele não decidir buscar uma sabedoria ele pode continuar na razão inferior não existe contradição entre Deus e esse ser humano que não o busca ele vai continuar existindo Deus vai continuar existindo independente do ser humano independente daqueles que ficam fixados na ciência só recordando nós estamos falando a respeito do pensamento de Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho vez em quando eu vou fazer esse aviso para que vocês não se percam nesse entendimento não é o meu entendimento não é o entendimento do João nós estamos interpretando a filosofia com a lente de Agostinho de Hipona e pela lente dele o livre-arbítrio é algo absolutamente humano se o ser humano busca uma sabedoria necessariamente ele vai se aproximar da fé e se aproximando da fé ele se aproxima de Deus que seria essa iluminação seria essa luz de saber seria essa esse isso que não é só o Uno não é só uma coisa que guarda todo o entendimento do universo seria essa onisciência essa essa sabedoria esse algo além que a mente humana não tem como conceber em sua em sua completude mas pela fé se aproxima e nessa proximidade conduziria conduziria não somente a si como indivíduo mas a toda a sociedade todo o grupo toda a eclésia toda a igreja lembrando que aqui nós estamos utilizando a palavra igreja na sua essência de igreja iglésia eclésia comunidade pessoas que convivem com esses com esses que buscam a sabedoria que alcançaram a fé e que buscam o bem de todos então esses que buscam a razão superior passaram pela razão inferior pela ciência passaram pela sabedoria alcançaram a fé e iam em direção a essa iluminação divina que seria essa concepção essa confirmação de que existe um deus e de que ele deveria ser buscado por todos em toda a sua expressão e essa expressão necessariamente seria de bem porque se você alcançou uma sabedoria você está buscando algo que seja bom e sendo bom seria bom pra você e bom pra todos o mal não poderia residir em deus no pensamento de santo agostinho ora se é se deus está além inclusive da sabedoria se deus está ali após essa etapa de fé deus seria então esse 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 tudo é como você enxergar uma cidade onde houvesse ali uma determinada região daquela cidade onde houvesse muito crime crime praticado pelos homens pelos seres humanos dentro do seu livre arbítrio mas que aquela região da cidade não representaria necessariamente a cidade inteira a cidade inteira teria muito mais bem muito mais coisas boas muito mais expressão divina do que de fato a expressão do mal então o mal não reside em deus no pensamento de agostinho o mal reside nos homens que por livre arbítrio acabam praticando esse mal não foi uma decisão de deus que eles praticassem o mal deus está esperando o bem porque deus se ele é tudo o tudo deveria ser bom se aqueles que buscam pela razão alcançam a sabedoria e chegando a sabedoria alcançam a fé e pela fé tem a confirmação dessa sabedoria o mal não poderia vencer o bem nunca e essa seria uma das respostas de agostinho aos maniqueístas dessa esse embate entre bem e mal Deus está além do mal muito acima muito superior então o mal ele advém da ação humana me vem a cabeça me vem a mente aqui Caim e Abel a história de Caim e Abel aqueles dois irmãos que eles fizeram ofertas a Deus Caim não teve a sua oferta digamos assim muito bem recebida e Abel teve a sua oferta recebida bem recebida Caim ele sente o mal e pratica o mal ele mata o seu irmão Abel foi uma decisão de Caim praticar o mal não foi uma decisão de Deus que Caim praticasse o mal Deus está esperando o bem Deus estaria esperando o bem de todos Agostinho segue muito nessa linha segue muito nesse diálogo entre o que seria não somente o bem e o mal a questão de Agostinho não é o mal a questão de Agostinho é mostrar que pelo pensamento pela inteligência você chega à conclusão de que é necessária uma fé é necessária porque a inteligência tem seus limites e à medida que esse pensamento essa razão humana se aproxima dessa iluminação desse entendimento ela precisa então aceitar a existência de algo além dela que seria Deus e Deus confirmaria seria a confirmação dessa sabedoria então inteligente ou credas entenda conheça exerça a razão até que você alcance a fé e uma vez alcançada a fé você enfim chegaria a essa proximidade a esse entendimento a essa razão de Deus é interessante que enquanto eu falo eu gravo esse vídeo muita coisa muitos momentos de grandes pregações religiosas me vem à mente e é interessante que muitas vezes nós ouvimos alguns pregadores e eles entram num estado de iluminação tal me apropriando aqui dessa terminologia que chega a ser fascinante mesmo observar essa razão que eles alcançam durante suas pregações por sorte mesmo que mesmo que muitas vezes nós nos nos afastemos ou tenhamos outras concepções de mundo muitas vezes nós conseguimos perceber né nesses pregadores uma razão além e mesmo que mesmo que você não não tenha uma fé mesmo que você seja um ateu é interessante enxergar nessas pessoas a razão que faz com que elas se manifestem daquela forma e que elas busquem divulgar espalhar essa luz se você se você se você é ateu se você é ateia se você não 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 crê em deus veja esse vídeo ele não é uma tentativa de te converter é uma tentativa de te mostrar que lá na idade média havia alguém para quem a razão humana sendo explorada ao máximo sendo elevada ao nível de filosofia a razão humana seria capaz de atingir esse estado elevado que para os cristãos era a chamada fé era esse caminho para deus então uma coisa importante para a gente já começar a encerrar esse vídeo é ter em mente que em santo agostinho no pensamento de santo agostinho no pensamento dele o homem não teria outra razão para filosofar para exercer a razão não teria um motivo um outro motivo para exercer a filosofia para filosofar para pensar para buscar se não uma busca por aquilo que se chama felicidade e essa felicidade seria o exercício do bem para santo agostinho a divulgação da boa nova de que existe em seu entendimento existe um deus que esse deus é bom e que ele seria essa expressão máxima do bem e que ele estaria esperando não uma espera passiva mas deixa eu reformular isso aqui que ele teria dado ao ser humano um livre-arbítrio para buscá-lo ou não buscá-lo mas se o buscasse por meio da razão no pensamento de santo agostinho chegaria a essa etapa de fé e se chega a essa etapa de fé é porque ele tem uma alma racional que extrapola a matéria já que deus não é não pode ser não pode ser resumido a matéria não pode ser resumido a um objeto ele é ele é luz ele é algo além então essa alma racional do homem ela tem essa liberdade de buscar ou não esse caminho da fé uma outra noção interessante de que se o homem possui uma alma racional o que ele sente não é não é mentira não é o que o homem sente é uma manifestação corpórea material o que ele percebe do mundo ele percebe com seu corpo com seus sentidos e não existiria então contradição entre o sentimento e a verdade se nesse caminho entre sentimento e verdade entre sentir e a verdade se nesse caminho não estivesse a razão então essa alma racional ela com seu corpo percebe o mundo mas ela deve buscar a racionalidade ela deve buscar a racionalidade buscar a essência dessa sabedoria e se para Santo Agostinho essa sabedoria conduz a fé então fazendo o bem não somente o indivíduo mas também os governantes os nobres conduzem todos não a cidade aquela em que existe crime existe corrupção existe morte existe mal existe doenças e escravidão essas pessoas que alcançariam essa iluminação elas não não construiriam mais essa cidade onde o homem praticaria o mal onde o homem estaria fadado a sua a essa prisão digamos assim de de razão inferior de praticar o mal um contra o outro mas então que essas pessoas que trazem essa luz abririam um espaço para a construção daquilo que em uma das obras fundamentais de Santo Agostinho é a chamada cidade de Deus essa cidade de Deus não aquela do Rio de Janeiro infelizmente não é essa que nós vemos na imprensa tão destacada não é só um livro guardado numa numa prateleira essa cidade de Deus seria então essa comunidade essa eclésia essa igreja no seu sentido mais básico levada digamos assim as últimas consequências no sentido do bem o resultado da ação da busca pela beatitude pelo caminho da filosofia cristã e isso faria com que não somente o indivíduo não somente um grupo pequeno de indivíduos mas também governantes reis nobres imperadores deveriam buscar essa beatitude essa felicidade essa razão superior alcançar a fé e pela fé alcançariam Deus se aproximariam de Deus e assim poderiam transformar o mundo e facilitar melhorar ampliar essa percepção de que o mundo não deve ser só aquele ponto só aquela não pode ser julgado por aquele ponto onde há o mal por aquela região da cidade onde existe crime existe discórdia no sentido no sentido moderno da palavra discórdia de mal de prática de absurdos de administração irresponsável de disposição do seu povo a um risco desnecessário de condução irresponsável de uma cidade de uma região de um país de uma influência ruim do mundo para o mundo o mundo deveria ser julgado pelo restante pelo restante da obra de Deus que seria o bem o bem sempre vencendo o mal criando então essa cidade ideal que seria a cidade de Deus e que uma vez que os homens buscassem a criação dessa cidade a construção dessa obra pelo caminho da fé segundo Santo Agostinho o bem seria alcançado e todos viveriam bem todos viveriam uma vida digna uma vida justa uma vida mais plena gente eu acho que de todos os vídeos que eu fiz esse daqui foi o que mais me mais me exigiu é estudo vai porque a gente tem que ter muito cuidado para falar a respeito sobretudo desses doutores da fé porque eles eles nos desconcertam nas suas obras não obras naquilo que eles fizeram em vida mas na leitura né é de seus textos as confissões de Santo Agostinho são são magníficas essas são confissões são a mostra de um homem que viveu da mesma forma que nós homens mulheres enfim homem no sentido de ser humano um ser humano que viveu não só essa esse caminho esse caminho em busca da sabedoria uma coisa puramente intelectual mas ele viveu também essa vida material carnal sensorial ele teve suas paixões seus momentos de angústia de raiva de alegria de errar e acertar de alguém que quando em seu caminho de busca pela sabedoria superior no caso de Santo Agostinho na busca de Deus ele sentiu que teve uma parte da vida que foi de razão inferior e ele começa nessas confissões a dialogar no sentido bem linguístico da coisa tá vocês sabem que eu sou da área da linguística aplicada e eu não ia me furtar esse exercício esse diálogo aqui em cima esse processamento de ideias transformados numa obra magnífica ele dialoga ali essa percepção do mundo sensível quando ele elabora a cidade de Deus ele já está numa outra hoje em dia nós diríamos uma outra vibe ele já está num outro num outro patamar de entendimento de razão e aí se o caminho da filosofia ele necessariamente conduz deveria conduzir a uma felicidade não só individual mas de todos Santo Agostinho então a sua maneira e mesmo que você que está assistindo esse vídeo não não seja ateísta não seja crente em um Deus eu humildemente peço humildemente peço como quem está administrando esse bate-papo hoje peço que eu enxergue naquilo que às vezes faz a diferença não só em alguém que crê em Deus mas em alguém que tem alguma coisa boa para o mundo que é essa questão de acreditar em algo bom para alguns que praticam religiões que tem as suas crenças esse bem residiria em Deus para quem não tem de repente uma crença em Deus que veja nisso uma forma de buscar o bem esse bem filosófico essa esse crescimento racional não somente individual mas de toda coletividade bom vou encerrando esse bate-papo para mim está sendo muito diferente porque ele está sendo gravado não estou interagindo com vocês como nas lives normais mas muito muito emocionado eu gostaria de dedicar essa gravação então a memória das pessoas que em algum momento foram muito importantes para mim então entre essas pessoas que está o padre leão que Deus o tenha no livro da vida a memória de muitas pessoas da minha família que foram influenciadas por ele avó tias enfim a minha família foi muito influenciada positivamente por ele e também muita gente na comunidade de Santa Cecília e também na Itapuca regiões da cidade tão daqui de Resende tão diferentes mas que de alguma forma essa semente de bem plantada por alguém baseado na sua fé regiões da cidade onde essa semente de alguma forma floresceu hoje em dia é lá na Itapuca muita gente trabalha lá na comunidade e aqui em Santa Cecília na minha família mesmo minha mãe é colaboradora da criança algumas das minhas tias também colaboraram com ações comunitárias eu convido a vocês que mesmo não tendo necessariamente uma fé que vocês também contribuam com essa construção dessa dessa cidade imaginada por Santa Gostinha e por tantos outros filósofos que se foi a República de Platão se foi se foi a Apólis imaginada por Aristóteles se foi se foi essa Jerusalém pensada por tantos profetas e outros mais de diversas crenças não somente do judaísmo mas do cristianismo do islamismo enfim que vocês também contribuam a sua maneira e que essa live então seja dedicada a esses que buscam certo bom obrigado um abraço a todos e bônus até mais tchau 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 tchau